Atenção aqui, tá vendo essa imagem? Bactéria comedora de carne, aqui tá traduzido, tá? Isso aqui é uma carta Illuminati. Eu não vou explicar detalhamente aqui, mas é uma coisa que eu devia ter gravado há muito tempo, cara. Porque eu sabia que isso ia acontecer uma hora e já está acontecendo. E possivelmente é a nova pandemia que vai parar o mundo de novo, tá? Eu vou ler a tradução dela aqui, mas a tradução do título dela está correta, tá? Bactéria comedora de carne. Observa a imagem, está vendo aqui que está comendo o braço, né? Vamos ler aqui a descrição da carta, tá? Desastre. Este é um ataque para destruir qualquer lugar. Não requer uma ação. Seu poder é 20. Este não é um ataque instantâneo. Qualquer grupo de ciências pode ajudar o local de destino. O centro de controle de doenças tem poder triplo para ajudar o local de destino. Se o ataque for bem sucedido, o alvo é devastado. Se a jogada do Dado for bem sucedida, por mais de 8, o alvo é destruído. E esta carta retorna para a mão do inimigo que ela jogou. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Eu não vou porque não vai ter nem tempo. É um jogo, porém um jogo com mensagens subliminar que revela a verdade. Procura aí no Google. Cartas Illuminati. Eu já tive meu lado muito... Inclusive eu tenho um canal que está parado há mais de 10 anos. Já fui muito afundado nesse assunto. Mas esses assuntos de teorias e conspirações que nunca foram já estão acontecendo. Então presta bem atenção. Bactéria comedora de carne. Na pandemia do nome que você pode falar pode ser censurado. Que teve aí em 2020. E eu estava falando para as pessoas próximas. A próxima pandemia vai ser de bactéria. Por quê? Por conta da que teve aí. A maioria dos médicos estava metendo antibiótico nas pessoas. As pessoas tomando antibiótico sendo que é uma doença viral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você, o que acontece? Você enfraquece o seu corpo de tanto antibiótico que você fica tomando. Bactéria comedora de carne. Presta atenção. Surto de infecções por bactéria rara e letal no Japão. Preocupa especialistas. Especialistas. A taxa de mortabilidade da doença é de 30%. Especialistas correm contra o tempo para descobrir a causa do surto. Joga no Google. Japão. Você escreve assim. Japão. Você vai ver o que está com surto Japão. E eu vou ler aqui. Lembra da carta? Tá. Aumenta a preocupação no Japão à medida que as infecções por uma bactéria rara atingem níveis recordes. A taxa de mortalidade, tal, 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 tal. Correm contra o tempo para descobrir a causa do surto. O nome da bactéria é tal, 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 tal. Mais popularmente conhecida como tal, 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 tal. E aqui no Japão recebeu outro nome. Bactéria devoradora de carne. É isso mesmo que vocês estão vendo. 2024. O jogo Illuminati foi feito em 1995, se eu não me engano, tá? Bactéria devoradora de carne. A bactéria se alastra pelo corpo, provocando febre, falência dos órgãos e necrose. Que é a morte das células do tercoblano. Pode morrer até 24 horas. Tratamento é feito com antibiótico. Tá vendo? Antibiótico, que é bactéria. Mas e você que tomou muita antibiótica aí em 2020, que era viral, né? Seu corpo não é a mesma coisa. Mas em estado avançado, os pacientes precisam amputar pés e as mãos. Amputar os pés e as mãos. Voltando na carta Illuminati. Bactéria é comendora de carne. E aqui temos uma mão sendo comida. Se esse vídeo aqui vocês compartilhar, eu vou voltar com tudo que eu sei. Cara, eu sei muita coisa. Eu estudei isso por muitos anos, mano. Hoje eu tô com 30 anos. Eu estudei isso. Desde os 13, 14 anos eu passava... Nem todo mundo tinha internet na época. Nem todo mundo tinha computador. Rasgava a madrugada vendo essas coisas, cara. Estudando. Pensando. Filosofando. Eu abandonei um pouco, mas agora eu tô vendo que as coisas estão vindo à tona de novo, né? Bactéria é comendora de carne. E carta Illuminati é uma coisa que tá bem... Ninguém fala mais, né? Falam do simples, mas não falam das cartas Illuminati, que tem coisas ali que já aconteceram. E é isso. Se você compartilhar, dê bastante views. E eu tenho essa vontade aí, pretendo voltar e falar as coisas que eu sei. Porque eu tomei outro rumo, né? Fiz outros tipos de vídeos. Fui mais pro lado do humor agora. Enfim, mas isso aqui é uma coisa que tá acontecendo. Pesquisa por conta própria e você vai ver. Possivelmente a nova PAM que vamos ter aí, tá? Bactéria devoradora de carne. Atenção, tem muito mais coisa pra falar. Atenção, tem muito mais coisa pra falar.